Pensamento do dia, com Fernando Fraga Disse Jesus, eu não posso tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos Ele disse isso para uma mulher que estava de joelhos diante dele, desesperada Pedindo a ele que tivesse misericórdia dela Porque a filha dela estava em casa, possuída por um espírito mau, se batendo Então Jesus disse para aquela mulher que ele havia sido enviado primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel E que ele não podia tirar então o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos Isto é, deixar de abençoar os herdeiros da bênção, o povo de Israel Para abençoá-la, que era uma mulher sirofenícia, estrangeira Mas ela então disse Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos Nós sabemos que o direito é dos judeus, é do povo de Israel Mas eu estou pedindo uma migalha, um pedacinho só, para salvar a minha filha Então nosso Senhor olhou para ela e falou Ó mulher, grande é a tua fé Vai, seja feito conforme você creu Jesus quebrou todo o protocolo Por quê? Por causa da fé A fé muda tudo E eu quero dizer a você que está me assistindo Se você quiser que a sua vida mude Ver as coisas mudando na sua vida e na sua família Vá participar das nossas celebrações Em Araraquara, está passando aí no vídeo o endereço, os horários, os dias Em Ribeirão Preto Em Rio Preto Em Taquaretinga, em Matão e em São Carlos Olá Fernando Fraga Dia 8 de janeiro você vai receber essa aliança A sua vida vai mudar A sua família será abençoada Rua Gastão Vidigal 371 A 50 metros da Praça Itália Vai ser forte Fernando Fraga Se Deus quiser, rezemos Participe com sua família Da benção da água Senhor abençoe o copo com água Que tantos colocam para benzer neste momento E transformar em um remédio para dar vida, saúde e paz a todos Que assim seja Amém Pensamento do Dia Com Fernando Fraga